Fala pessoal, o professor Helena aqui do canal Matemática Raiz e estamos hoje com uma videoaula sobre as expressões trigonométricas, quando você tem que resolver uma determinada expressão usando a trigonometria, usando a circunferência lá do círculo trigonométrico, tá? Então assim, antes de começar a videoaula, vai largando aquele joinha, inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, para dar aquele apoio e aquela força para a gente, beleza? Então olha só gente, diz o seguinte, resolva as seguintes expressões, em um primeiro momento olhando para essas duas situações aqui, assusta, parece um monstro, muita gente diz, meu Deus, isso daí ó, não é de Deus professora, como é que eu vou resolver isso? Olha só gente, sendo porcenta, gente, com o pico, com o ângulo, como é que a gente vai fazer? Então gente, se você não assistiu as videoaulas ainda sobre a circunferência trigonométrica e sobre os radianos, eu vou deixar os cards aparecendo aqui no ladinho, é muito interessante que você vá lá primeiro, para depois vir nessa aula, para conseguir entender o que a gente vai fazer. Então olha só, primeiro, aqui eu tenho uma expressão onde eu tenho uma adição, uma multiplicação. Então eu quero fazer o seno de 30 mais o cosseno de 180 vezes a tangente 45. Então na circunferência trigonométrica eu vou pegando os valores do que eu preciso. Eu preciso do seno de 30. Vou fazer aqui um esboço só para a gente lembrar aí da circunferência. O 30 graus é o primeiro, o seno está aqui, o cosseno está aqui e a tangente está aqui na lateral. Então o 30 graus, o seno vem aqui para a parte vertical do eixo, o eixo Y. Aqui o valor é 1 sobre 2. Então significa que o seno de 30 graus vai ser substituído pelo valor de 1 meio, que é o valor correspondente na circunferência trigonométrica. Aí a gente soma com o cosseno de 180. Bom, o 180, ele está aqui, 180. E ele fica em cima do eixo dos cossenos. O raio dessa circunferência é 1. E aqui como a gente está pelo lado esquerdo, vai dar no menos 1. Então o cosseno de 180 equivale a menos 1, porque está exatamente em cima do eixo dos cossenos, tá? Então a gente vai substituir o cosseno de 180 por menos 1, que é o seu valor aqui na circunferência trigonométrica, vezes a tangente de 45. O 45 graus está um pouquinho para cima. A tangente você vai na diagonal, olhando lá na nossa circunferência, que equivale a 1. Então eu vou substituir a tangente de 45 por 1. Então olha só, aquilo que parecia impossível, que era uma coisa difícil aos olhos, virou simplesmente uma expressãozinha numérica lá da quarta série. 1 meio mais menos 1 vezes 1. Então o que eu vou fazer? Primeiro a gente faz a multiplicação, é a regrinha lá das ordens, das operações da expressão numérica. Primeiro a multiplicação. Então eu mantenho 1 sobre 2. E aqui eu faço, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. O menos 1 com mais 1, com mais, desculpa, vai ficar menos. Então é 1 meio menos 1. Agora eu posso simplesmente fazer o MMC entre 2 e 1 que tem aqui embaixo, que é o próprio 2. Aí eu faço 2 dividido por 2, que dá 1. E 1 vezes 1, 1. Menos 2 dividido por 1, que dá 2. 2 vezes 1, 2. Então sempre que a gente faz o MMC, tem esse processo aí para a gente resolver a fração, né gente? Então o que vai resultar aqui? 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Menos 1 meio é menos 0,5. A gente pode deixar assim mesmo, olha só. Então o valor dessa expressão é menos 1 sobre 2. Então aqui a gente utilizou a trigonometria para resolver uma expressão, certo? Então vamos ver a próxima. Aqui nós temos cosseno de 2π vezes tangente de 3π sobre 4, tudo isso dividido por seno de 11π sobre 6. Então os radianos servem agora para a gente conseguir transformar essas medidas de arcos em ângulos, para saber que ângulo que a gente vai colocar ali para fazer o cálculo. Então o cosseno de 2π, ah, professor, esse aí é fácil? 2π equivale a 360. Ótimo! Como que a gente sabe? Eu já fiz a videoaula sobre os radianos, não esqueça de ir lá assistir se você não assistiu aí. Mas, em todo caso, o π vale 180. Então 180 vezes 2 é 360. Então na verdade é que é cosseno de 360. Aqui, tangente de 3π sobre 4. O π vale 180. Então o que eu vou fazer? 180 dividido por 4, posso fazer assim, que dá 45. 45, 45 vezes 3 dá 135. Então aqui é 135 graus. Essa é a tangente que tem ali. E por último, seno de 11π sobre 6. O π vale 180. 180 dividido por 6 vai ficar 30. 30 vezes 11 vai ficar 330. E 30, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Olhando para a circunferência trigonométrica, temos que encontrar esses valores para fazer as substituições, ok? Então, cosseno de 360. 360 ele está aqui, porque a volta completa é 360. Ele fica em cima do eixo. Se ele fica em cima do eixo, ele está em cima do número 1, que é o raio da circunferência. Então, o cosseno de 2π é o cosseno de 360, que vale 1, vezes a tangente de 135. O 135 está no segundo quadrante, e a tangente vem aqui para fora, valendo menos 1. Então, tangente de 3π sobre 4 vale menos 1, sobre o seno de 330, o 330 daqui. O seno vem aqui para o meio, na vertical. Aqui é menos 1 meio. Você vai dizer, sorra, mas de onde você está tirando esses valores? Lá da circunferência trigonométrica, que eu já fiz uma videoaula explicando como que você encontra os valores. Então, o seno de 330 é menos 1 meio. E agora a gente tem essa expressãozinha. 1 vezes menos 1 dá menos 1, sobre menos 1 meio. Agora eu tenho uma fração, um número inteiro sobre uma fração. Então, para resolver isso, você mantém o primeiro, que é o menos 1, e multiplica pelo inverso do segundo, que é uma divisão. Então, o inverso de menos 1 sobre 2 é menos 2 sobre 1. Lembrando que o sinal permanece, eu apenas inverto a fração. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos 2, 2. Embaixo aqui tem 1, 1 vezes 1 dá 1. Quando é 1, eu não preciso escrever. Então, está aí a resposta, simplesmente 2. Então, essa expressão aqui, era muito feia, assustadora, teve um valor numérico igual a 2. Então, a gente usa a trigonometria para resolver esses tipos de expressões também. Tá bom, gente? Se ficarem com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se quiser seguir o canal nas redes, está tudo na descrição. Valeu!